Olá, quarto ano! Vamos agora para a nossa aula de cidadania, tá? Nosso primeiro capítulo, nosso primeiro texto de cidadania é esse aqui, ó. Melhor amigo. Vamos lá para a leitura. Página 6. Conquistar a amizade de alguém é muito bom. Saber que uma pessoa gosta de nós e se importa conosco traz muita satisfação. Todos nós podemos fazer muitas amizades. Mas, quando somos tímidos, às vezes demoramos um pouco para conhecer as pessoas. E quando somos extrovertidos, isso acontece mais facilmente. Porém, tímidos ou não, todos nós temos preferência por uma pessoa. É uma questão de identificação, de sentir total confiança em alguém. Isso não quer dizer que não gostamos dos outros amigos, mas que um deles é muito, mas muito especial. A este chamamos de nome de melhor amigo. Então, o melhor amigo não quer dizer que ele é melhor do que os outros, né? É só alguém que é mais especial para você. Alguém com quem você se identifica melhor, tá bom? Como é bom ter alguém que nos compreende perfeitamente? É aquela pessoa que, quando fazemos algo errado, mesmo brigando, fica do nosso lado e nos defende. Existem amigos que são tão amigos que, com o passar do tempo, a amizade cresce ainda mais. Às vezes, tornam-se adultos e passam um bom tempo, até anos, sem saber um do outro. Mas, quando se encontram, voltam a ser criança e parece que nunca houve essa separação. Um amigo ajuda-nos a viver melhor, a enxergar melhor e a aceitar as diferenças. Ele nos escuta, nos dará atenção, nos compreende, nos estimula, enfim, ele nos dá muita alegria. Ter um amigo exige em nós fidelidade, ser fiel. Não sair contando o que ele nos revela em segredo. Não julgar é também muito importante. Acreditar num amigo e ajudá-lo a qualquer hora é a outra prova de amizade. Um amigo é como um presente de valor que deve ser sempre bem guardado. Então, um amigo, ele é alguém que a gente pode confiar, que a gente divide alegria, divide tristeza. E, muitas vezes, acontece do que a gente é amigo de alguém como criança. Mas, conforme a vida passa, acabamos nos separando. Porém, quando um amigo é de verdade, a gente se reencontra muitos anos depois e acabamos voltando a ser crianças novamente, né? E um amigo, ele é aquele que divide com a gente em qualquer momento. Tá bom? Mesmo que você não veja ele todos os dias, tá? E pra ser amigo, nós precisamos ser fiel. Se um amigo nos contou algo, algum segredo, nós não podemos passar pra outros, tá bom? Se você é tímido, pode demorar um pouquinho assim, ó, pra fazer um amigo. Mas, com certeza, vai fazer. Se você já é mais uma pessoa, uma criança que gosta de falar, gosta de brincar, você vai fazer amigos mais facilmente, tá bom? O melhor amigo não é aquele que é melhor do que os outros, mas é alguém com quem você se identifica melhor, com quem você consegue conversar melhor, uma pessoa mais especial pra você, tá bom? Agora, você vai realizar a página 6, esse finalzinho aqui, a página 7, tá bom? Ah, e a página 8 também do nosso livro de cidadania, tá bom? Caprichem em qualquer coisa, estou aqui pra ajudar vocês, tá bom? Tchau, quarto ano. Tchau, tchau.